Música Bastou poucos segundos para que o cavalo Paçoca demonstrasse seu amor pelo homem. Seu João, caminhoneiro, em 2021 sofreu um acidente a caminho do trabalho. Passou meses internado, foi desacreditado pelos médicos. Desde então, sua família tem cuidado dele dia e noite. Música E desde maio do ano passado, seu João voltou para casa com a família. Ele mora nesse sobrado aqui, que fica na fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. E nós estamos aqui para conhecer um pouco mais dessa história. Vamos bater aqui no portão para ver se tem alguém em casa? E quem nos recepcionou foi a filha e a esposa do seu João. E foi a Audrey L que fez o vídeo e também compartilhou nas redes sociais. Eu quero saber quantas visualizações já tem esse vídeo. Mais de 30 milhões de visualizações. E como vocês pensaram em fazer esse vídeo? Na verdade, a gente não pensou. Aconteceu. Foi um momento que a gente levou o pai lá no coletivo Inclusão. E ele conheceu o Paçoca e teve todo esse momento ali. Quando a gente percebeu que já estava muito tempo o Paçoca ali em contato com o pai. E a gente estava já em uma emoção muito grande. Eu falei, vou registrar esse momento para acompanhar, né? Como que vai ser a evolução do pai, né? Se vier a acontecer outros encontros com o Paçoca. E eu gravei aquele momento e como eu compartilho um pouquinho da história do pai comigo e tudo mais. Eu falei, vou postar na internet. Mas não imaginei a repercussão que ia ter. Seu João, desde que voltou para casa, vem mostrando uma melhora no seu quadro de saúde. Ele já consegue falar algumas palavras e também escrever. Estamos felizes porque cada dia que passa é uma evolução nova. Cada dia ele apresenta uma melhora mais significativa que os... De nada, amor. E nem os médicos, nem a gente esperava chegar tão longe pelo quadro que ele saiu do hospital. E cada dia é uma alegria nova. É um milagre novo. Há pouco tempo eu iniciei num projeto, uma ONG, chamado Coletivo Inclusão. E eu trouxe alguns vídeos de alguns praticantes, pacientes, que fazem ecoterapia com a gente lá. E o João se emocionou. E eu prometi para ele, João, um dia eu levo você lá para conhecer os cavalos, né? Foi uma coisa que não é comum lá no centro da ecoterapia, né? A ligação que o Paçoca teve com o João, né? Normalmente uma sessão de ecoterapia dura 30 minutos. E ali, aquela sessão ali com o João foi mais de uma hora e meia. E foi uma emoção enorme. Porque o cavalo deu a entender que ele sabia o que o João estava passando mesmo, né? Um homem de muita fé, que vibra com cada conquista. Sem falar da torcida para a sua melhora. Estou todos os dias com ele, né? 100% do meu tempo é com ele. Então, ver cada passinho, cada detalhezinho assim que mudou de lá para cá, é muito gratificante. É Deus agindo mesmo. E a Audrey L, que fez o vídeo, nos trouxe até esse centro de ecoterapia. Onde é realizada essa terapia com os cavalos? Eu estou com a Carol também, que é a coordenadora desse projeto. Carol, explica um pouco mais para a gente como que é feito, realizado esse trabalho. A ecoterapia, ela é uma terapia realizada com cavalos. E ela desenvolve o indivíduo, tanto emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Como que foi com o seu João? O seu João, na verdade, foi um grande presente para nós. Porque o Jonathan está com a gente, ele é nosso fisioterapeuta, atendia o seu João em casa. E perguntou se podia trazer o seu João aqui, para ver se a gente podia fazer a ecoterapia com ele. Como a gente tem um processo de seleção, a gente precisa ver se o médico libera, se ele tem todas as indicações para fazer a terapia. E foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Ele chegou aqui, apresentamos alguns cavalos, ele gostou bastante. E por último foi o nosso Paçoquinha. E o Paçoca, naquele momento, pôde já trabalhar um pouquinho com essas emoções, que estavam muito à flor da pele do seu João. Eles são animais muito sensíveis, são animais muito intuitivos. E ele conseguiu perceber que naquele momento o seu João realmente precisava de um desabafo, de que alguém entendesse ele sem mesmo precisar falar.